Gente, começando mais um vídeo Estamos em navio naufragado Vamos lá por aqui Controlando a Mia Tá aqui o Ethan Tá aqui o Ethan, achei ele Putz Guilherme Vamos lá por aqui Vamos abrir aqui a porta Ela gira a válvula Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos subindo aqui as escadas Eles morrem Vamos lá por aqui Temos esquerda e direita Vamos pegar a direita Moreda antiga Vamos lá Vamos lá Nada aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Vamos subir essas escadas Subindo as escadas Subindo as escadas Agora vamos pra cá Que é uma queda Tem uma mesa antiga por aqui Palada com os escadas Vamos ver Vamos lá Não estou achando a moeda. Achei. Vamos lá por aqui. Estou morto! Espera! Estou cansada de esperar. Uma pistola. Gente, continuando. Vamos sair aqui. Vamos entrar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Pegar o arquivo 23. Vai ser com o arquivo 23. Dar uma vasculhada aqui. E aqui o arquivo 24. Temos no total 24 arquivos até o momento. Vai dar um fusível aqui. Vai dar um fusível aqui. Vim para cá. Vou botar aqui. Vai. Vai. ... Ajá. O que é isso? Vamos lá para o que? Por aqui não dá mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Por que? Você precisa se lembrar. Para que possamos ser uma família. Vamos lá. Seja ótima fita do jogo. Troféu. Só seja gentil. Rebobine. Vamos lá. 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 Trancada 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 Vamos lá. 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 Mãe mais amigas de seus amiguinhos, se isso se mantém. Tudo bem. Precisamos encontrar ela, e rápido. Isto está saindo. Entendido. Estimulado. Caralho, mano! 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 Você está bem? Você só vai para o caminho de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, mano, caralho. Caralho, mano, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, por quem está aí? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Carregando... Vamos lá carregando... Carregando... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eveline! Vamos lá para quê? Vamos para cá Uma bomba aqui Aqui está o penúltimo boneco Eu estou sem faca, olha Que droga, vou ter que usar a bomba Seguinte, eu volto aqui mais tarde Vamos lá para onde que eu vou agora, né? Outro que mais tarde, acho que tem moeda para pegar aqui E não dá para pegar agora Chave de roda Lapa do navio Chave de roda Chave de roda Aqui eu preciso de um lockpick Deixar um baita de uma arma, viu? É aquela arma lá Eu deixei no baú, né? Quando estava no vídeo Espero que funcione Eu deixei no baú, né? EstamosNo. Não soub formula, né? Vamos lá para o navio Número Deleu o navio Vamos girar aqui. Vamos pegar mais um arquivo. Aqui eu preciso de um fio de um fusível. Eu tenho até o momento 26 arquivos. Vamos pegar o 27º, o último do navio. Vamos pegar o seu fio de um fio. Vamos pegar o seu fio de um fio. Mais bomba Angazo Era o que eu precisava, brother Agora o que eu vou fazer Deixa eu lembrar aqui, gente Tá faltando Ah, tô lembrado Vamos lá Eita, pão Droga Ah, eu não peguei o 27º item, ó Que droga, mano Agora a coisa lascou pro meu lado agora Eu preciso de um negócio, tipo, a coisa Ah, eu não peguei o 27º item Ah, eu não peguei o 27º item Ah, eu não peguei o 27º item Ah, eu não peguei o 28º item Ah, eu não peguei o 26º item Ahu, tá enfocada Ahu, dule Ahu, eu não peguei o 18º item Ahu, eu não preparo Ahu, eu não peguei o 29º item Ahu, eu não peguei o 35º item Ahu, eu não peguei Ah, um quarto de hóspedes Ta ai, cheguei onde eu queria, aleluia A gásua fica Aqui ta o ultimo Ultimo do navio Ótimo Agente corrosivo Vamos salvar aqui Agora eu vou voltar Com a ponte Vou voltar pra ponte Vem aqui Vem lá, subindo Vou passar aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui os truque 17 de 20 Agora vamos para o terceiro andar O terceiro andar Caralho O terceiro andar O terceiro andar Salvar aqui 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 Cabo de força Salvar aqui 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 Tcharam, uma vida Eu tô querendo acessar E por aqui mesmo Eu quero acessar longe ali ó Parece que eu preciso de uma sala de jantar Eu posso acessar 1, 2, 3 1, 2 Bom gente, vamos lá O que está faltando para me sair desse navio? Está faltando eu pegar uma é da antiga Ela se encontra Lá embaixo Os seus anem presentes Apliquei todos os as aqui E arquivos também Mas para ir lá para baixo Precisa acionar o elevador Para acionar o elevador Precisa pegar o fuzil E onde é que está o fuzil? O fuzil está naquela Está na Naquela porta Naquela porta que levava Não está aqui Está nessa tábua Está por aqui o fuzil Vamos lá Vou virar a direita Abre a porta e virar a direita E para cá O fuzil está naquela porta Eu achei que estava aqui o fuzil Não, 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 não. O que isso aconteceu? O que vai fazer? O que vai fazer? Ah, tá no 1A Aqui o fuzil É a bendita porta fecha Bom Bom Achei o fuzil, agora tenho que voltar Pra cima Vou ter que subir aquelas escadas ali Putz grila Putz grila Putz grila A minha árdua na fora Putz grila Putz grila Putz grila Putz grila Putz grila Putz grila Aqui brother É nóis brother É nóis Vamos ligar aqui S2 Onde está o item 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 Ele está esperando Onde está o item Onde está Onde está A minha árdua É o número Não, não, não. Peguei a ultima moeda antiga, troféu, troféu galera, é terminado, eu vou terminar essa parte do navio, não sei nem se o tempo vai dar na minha câmera. Ela fez isso, o que é ela? O que ela fez com você? Ela nos infectou com seu dono, é o que ela chama. O que foi? Eu encontrei uma... Que bom culpa! Que bom culpa! Ela faz você e então ela toma control? Não... Não exatamente, cara. Ela só... Ela forças a sua mente, a sua alma... Ela faz você e ela. Você não está ligado com ela. Você é ligado com ela e você não pode resistir a vontade. Você é uma pessoa diferente depois disso. Eu acho que o meu tempo está acabando, olha a dívida de câmera aqui. Você é um... Free Muffin. Por favor. É um... Apómano. A dívida dele. O que? Para você? Não me tira de... Estou ligado. Não me tira de muito. Não me tira! Eu lhe disse. Você não é minha mãe, lembra? Não há tempo. Você tem que sair daqui e encontrar ela. Aqui, pegue isso. O que? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para salvar sua vida. Você precisa ir. Eu não vou poder resistir por muito mais. Muito obrigado por assistir. Espero que você comente, que você deixe o like. Até o próximo vídeo. Não. Não. Mia! Não! Ok, você pequena filha. Onde você está? Tchau. 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 Tchau.